É muita força e trabalho, é muita fé cidadão É mais a gente cantando o canteiro, faz o teu coração Felicidade é a gente viver numa cidade Onde há fraternidade e muito amor As canteias, essa luz é de Deus e de Nossa Senhora Como é que está acontecendo? Todo mundo vai cantar, vai cantar E a gente faz uma canção É um canto de emoção A cidade de Canteias mora no meu coração As canteias, essa luz é de Deus e de Nossa Senhora O futuro já chegou Já é agora Todo mundo vai cantar, vai cantar E a gente faz uma canção É um canto de emoção A cidade de Canteias mora no meu coração Aos primeiros clarões da alvorada Do Brasil fez terra da cruz De um engenho Canteias amada Vislumbraste tua senda de luz E a força popular Pra nossa vida em Canteias melhorar Fica Maria, fica Maria Pois Canteias acredita em você O nosso ministro está Com Maria Governador da Bahia Está com Maria E o presidente Lula Está com Maria Fica Maria Fica Maria Pra Canteias melhorar Quero ver todo mundo aí Levante sua mãozinha Faça o V da vitória E a nossa Canteias vai construindo a sua história Agora é tudo ou nada E Tonha está com tudo Confirme o 22 Vem pra Canteias do futuro E a galera canta Não adianta copiar o 22 Se a gente lança moda Eles vêm depois Eu quero ver agora Com esse pagodão Fique com o original É com os imitações Eu te disse, eu te disse, eu te disse Tonha trabalha, outra não faz O 22 está demais Tonha trabalha, outra não faz O 22 está demais Tonha trabalha, outra não faz O 22 está demais Tonha trabalha, outra não faz O 22 está demais Mas o cação uma fez muito E a outra nada E na saúde uma fez muito E a outra nada Quero um prefeito de pulso firme Digite o 15 Depois confirme Francisca é o nome Francisca é o homem Homem, verdade, honestidade E quem trabalha já chegou Conquistou meu voto É nele que eu vou Na minha candeia Tudo melhorou É com o nosso Chico Que a mudança já começou É a direção Para juntos caminhar É a porta aberta Pra nossa gente entrar É quem trabalha e luta Pelo bem da nossa terra Tonha é nossa força e confiança Ela é nossa voz É a força do meu grito É nossa esperança Que agora vai voltar Ela é mão amiga Sempre pronta pra fazer É 22 por mim 22 por você Tonha É pra trazer de novo Tonha A alegria desse povo Tonha A força do trabalho É seu valor Candeias Minha vida Meu amor Doutor Pitágoras Leva no peito A sua verdade Serenidade Trabalho e respeito No seu dia a dia Pra resgatar O sorriso Da nossa cidade Tô fechado Com o Andesia Ficharim Do Sarangui É uma lenda Ruada São de Zarei Com a vela O que foi barco da paz Com a faculdade O que é Pitágoras Prefeito de grande Tamo juntos Tá fechado Meu prefeito Eu já escolhi Doutor Pitágoras Ru da Pitágoras Ru da Pitágoras Ago é pro V de Confirmar Ru da Pitágoras Ru da Pitágoras Ru da Pitágoras Ru da Pitágoras Cadê seu Uma grande oportunidade De novo Te copiar Piar 25 Caiu na marreta Do 25 Caiu na marreta Do 25 Caiu na marreta Do 25 Vou cair na marreta do 25 A marreta do 25, ela é biônica A marreta do 25, ela é biônica Deixa a oposição, tudo de cabeça tonta Deixa a oposição, tudo de cabeça tonta A marreta do 25, ela é biônica A marreta do 25, ela é biônica Deixa a oposição, tudo de cabeça tonta Deixa a oposição Se copiar em ti Meu prefeito eu conheço Representa o meu povo Doutor Pitágoras trabalhando E o povo comentando O onze de novo O onze é do povo O onze de novo O onze é do povo Quem tá com o doutor Pitágoras Já sabe esse refrão Fazendo a coreografia O onze bota com pressão Bota, bota Onze com pressão Toma, onze com pressão Bota, 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 bota Onze com pressão Vem, manha Vambora, vai! Pra devolver nossa candeias pro seu povo Destituir o tempo que a gente perdeu Um novo tempo chega com sorriso novo Pra renovar aquele sonho que foi meu Olhar pra frente Fazer bem melhor, bem mais É diferente E com Tonha a gente pode mais Vem pra viver Vem ver Um novo tempo, um tempo novo Tonha A esperança de um povo que sonha A voz da confiança vai chegar Junto com o bombeiro Basta o vento a trabalhar Monha Trabalho de verdade Eu dou valor Nossa gente chama por favor Vem logo, vem pra resolver Toda força que faz Toda força que move Vem, vem, vem Que se renove Um vinte e cinco É vinte e cinco É uma vez que vem Vem pra resolver Vem, vem Vem pra resolver